Bom dia a todos, quem nos acompanha pelas redes sociais, telespectadores da TV Câmara, meu bom dia, quero saudar todos os colegas para mais um ano de trabalho que nós teremos pela frente. Melhorou Samuel? Oi? Primeiro eu quero agradecer o vereador Cacá, Zezinho Cabeleireiro, que me confiou o acompanhamento junto à iluminação numa parceria entre a FEAC e a ACIF. Eu devo apresentar nos próximos dias o relatório final do trabalho que nós fizemos no decorrer da parceria. Importante salientar que eu estive presente desde o início da montagem da iluminação, acompanhei todos os pontos, todos os pontos. Eu fui em loco e acompanhei no último dia também, que estava já começando a desmontagem, que ainda não concluíram. Eles, segundo informações, apresentaram a prestação de conta para a FEAC, nós já fizemos um requerimento pedindo cópia dessa prestação de contas. E aí sim nós faremos o nosso apontamento final, que eu já particularmente já tenho uma prévia do que nós acompanhamos. Para vocês terem uma ideia, eu acompanhei a iluminação em São José do Rio Preto, conversei com empresas especializadas no setor iluminação, estive falando com o pessoal que fez em Apucarana, Contagem, Porto Feliz, uma empresa que fez em Manaus. E até quando eu mostrei para a minha esposa uma prévia do relato, o pessoal e outros amigos que estavam acompanhando, falaram assim, não, isso sim é uma iluminação de um milhão de reais. Mas eu vou esperar ter as informações para a gente concluir. Outra coisa que tem me chamado a atenção, e desde 2021, eu tenho cobrado muito a questão da limpeza das nossas praças, dos terrenos que são particulares, eu acho que nós precisamos de um reforço, que faça uma força tarefa aí, a gente até propôs, aproveitando que esse ano tem mais flexibilidade, de talvez fazermos uma frente de trabalho, porque nós temos muita gente desempregada, então talvez a frente de trabalho venha dar oportunidade para as pessoas e ter uma eficácia da vigilância sanitária, cobrando que os proprietários façam a limpeza, porque eu recebo muitas reclamações dos munícipes, e aí às vezes a gente chega num vizinho, num amigo que faz a reivindicação, você chega lá, um mato está com dois, três metros de altura, e isso não pode acontecer, porque um terreno mal cuidado gera insetos, e principalmente nesse momento aí que as pessoas estão deixando de cuidar, nós temos aí a questão da dengue, ninguém está falando muito na questão da dengue, mas é um caso que a gente precisa estar atento. Então, hoje o tempo está escasso, e eu só queria fazer um pedido ao nosso presidente, que os eventos ecumênicos, ele é aberto a todas as religiões. Eu sou da doutrina espírita, e hoje faltou um representante da doutrina espírita, como de outras crenças, Então, fica aí uma sugestão, porque quando é ecumênico, tem que ser convidado todas as religiões. Muito obrigado.